Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Projeto que é regularizar a prescrição farmacêutica. O Brasil é o terceiro país com maior número de presos. O consumidor já está pagando mais caro pelo botijão de cozinha. Os acompanhantes de pessoas com deficiência têm direito à gratuidade no transporte intermunicipal. Os profissionais em Altamira participaram do curso de especialização em regulação em saúde. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre está atendendo eleitores no shopping de Rio Branco. E na entrevista de hoje vamos falar sobre segurança em época natalina. Hoje é terça-feira, 12 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Um projeto que é regularizar a prescrição farmacêutica entre outros serviços de saúde nas farmácias paraenses. Aqui no Pará, as farmácias muitas vezes são a porta de entrada do atendimento em saúde. É na farmácia que Dona Antônia, de 88 anos, procura por alguns serviços de saúde. Eu venho sempre medir a pressão, porque sempre quando eu venho, às vezes está alta, às vezes está normal. Mas eu não estou me descuidando não. Para medir a pressão é aqui só, que é essa farmácia que está agora medindo, porque não tem por aqui. A farmácia no bairro do Telégrafo oferta diversos serviços para a população. A gente observou a carência muito grande da população, da região, em busca desses serviços que muitas vezes a própria unidade de saúde não oferece um suporte adequado para essa população. Em contrapartida, nós resolvemos oferecer ele aqui dentro da farmácia, o Programa Saúde em Foco, que visa levar a saúde aos pacientes que são atendidos aqui através de serviços clínicos. E não é só em Berlém. Essa é a realidade em muitos municípios paraenses. Muitas vezes, a dificuldade em ter acesso às unidades de saúde faz com que a farmácia seja a primeira procura da população. Esses pacientes identificados com algum transtorno maior, que não possam ser resolvidos dentro da farmácia ou que fujam da nossa competência, eles são encaminhados ao profissional mais adequado, dentre eles médicos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, juntamente com seu prontuário, identificando o problema que nós identificamos dentro da farmácia. Por quê? A farmácia, hoje em dia, ela é o primeiro ponto de acesso à saúde, devido à alta procura pelas unidades básicas de saúde. Às vezes, não consegue atendimento e eles procuram a farmácia para se auto-medicar. E essa alta medicação pode trazer sérios riscos à saúde para a população. Neste mês de novembro, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou o Projeto de Lei nº 139, de 2016. A medida quer assegurar legalmente que serviços de saúde sejam oferecidos na farmácia, como a prescrição farmacêutica, a administração de medicamentos e o acompanhamento farmacoterapêutico. A proposta quer também que o profissional de farmácia exerça completamente as atribuições da profissão. O farmacêutico é o profissional mais adequado, de nível superior, encontra-se em qualquer farmácia. Procure o farmacêutico, não se auto-medique, procure os serviços e tente cuidar da saúde de forma mais adequada. Um levantamento nacional de informações penitenciárias mostra que o Brasil é o terceiro país com maior número de presos. Segundo os dados, há 352,6 presos por grupo de 100 mil habitantes, em média. De acordo com dados divulgados esta semana, o número de pessoas presas no sistema penitenciário brasileiro somou 726.712 em junho do ano passado, onde haviam 45.989 mulheres presas no Brasil. Elas correspondem a 5,8% da população carcerária. Entre as mulheres, 62% das prisões está relacionada ao tráfico de drogas. Os dados também mostraram que houve um aumento de mais de 15% na população carcerária do estado do Acre. Em 2015, a população carcerária no Acre era de 4.649 presos. Destes, 1.543 esperavam condenação. Até junho de 2016, o número de presos subiu para 5.364, sendo que 1.989 são provisórios. Segundo o Ministério da Justiça, o Brasil é agora o terceiro país com maior número de pessoas presas, atrás dos Estados Unidos, com 2.145.0100 presos e a China com 1.649.804 presos. Os rodoviários fizeram protesto e paralisaram as atividades no início da manhã de hoje aqui em Belém. Eles fecharam a garagem da empresa Belém Rio na Avenida Augusto Montenegro. Segundo o sindicato da categoria, a empresa não estaria respeitando algumas questões trabalhistas, como, por exemplo, aceitar atestado médico, o não pagamento de horas extras, e os fiscais da empresa também estariam sendo orientados a não solicitar perícia aos locais de acidente. Com isso, estariam sendo cobrados valores altos dos profissionais, entre outras questões. A partir de agora, os acompanhantes de pessoas com deficiência têm direito à gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros. A medida foi estabelecida por meio de decreto publicado na última semana no Diário Oficial do Estado. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o decreto garante a gratuidade a acompanhantes de pessoas com deficiência em transportes intermunicipais, tanto hidroviários quanto rodoviários. Essa gratuidade é concedida através de um reconhecimento de uma junta médica e também da apresentação do documento que comprova a deficiência, de acordo com o regulamento da Arcon. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Diante da euforia durante as compras de final de ano, é comum a desatenção de grande parte dos consumidores. Nesta época, cresce o número de furtos e assaltos na cidade. Na entrevista de hoje, vamos falar de segurança nesse período do ano. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A Operação Boas Festas da Polícia Militar iniciou aí no início do mês de dezembro em todo o estado do Pará. É um grande efetivo de policiais que estão nas ruas justamente para garantir a segurança da população neste período que a gente sabe que se intensificam as compras de final de ano. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já, você pode ver uma pergunta para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Todas as dicas de segurança de hoje vão ser dadas pelo Major Luiz Otávio. Ele faz parte do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui do estado do Pará. Major, vocês elaboraram uma cartilha que está sendo distribuída para quem frequenta aí o centro comercial. Qual o objetivo disso? O que contém nessa cartilha? Bem, um bom dia. Em primeiro lugar, em nome da corporação, nós agradecemos a oportunidade de poder explicar para a população paraense o nosso trabalho. Bem, a Polícia Militar desenvolveu uma cartilha em parceria com o Sindilogio no sentido de dar maior informação ao frequentador do centro comercial de Belém. E a polícia teve a preocupação de elencar algumas dicas de segurança para quem frequenta o centro comercial de Belém, bem como colocar também um mapa de localização para que as pessoas possam se encontrar no centro comercial, especialmente no que diz respeito aos nomes das ruas, pontos comerciais, centros de visitação, centros de visitação cultural e tudo mais. Como é que a gente pode entender esse aumento dos índices de criminalidade nessa área do centro comercial? Vocês têm dados sobre isso? Sim. Inclusive, na verdade, me permita discordar, nós tivemos um decréscimo desde fevereiro a um decréscimo dos índices de criminalidade no centro comercial especificamente de Belém. Na verdade, o Estado como um todo recebe esforço, esforço muito grande da instituição e do centro do aparato de segurança pública no sentido de manter as metas do programa de redução à criminalidade extremamente em níveis aceitáveis. Por exemplo, para você ter uma ideia, nós estamos com um decréscimo acentuado comparado com o número de pessoas do centro comercial, especificamente a Campina, por exemplo. 80 quarteirões, cerca de 6 mil e 700 moradores. Nós temos um índice baixo de roubos a essas, não só aos moradores, como aos frequentadores. Diga-se de passagem no centro comercial, nós temos uma média de 50 mil pessoas que frequentam dia, fora esses períodos específicos de datas natalinas, períodos festivos de uma forma geral. E o Estado como um todo, ele tem, abrange também a essa preocupação. Para que a população tenha novamente mais uma ideia, nós temos em média na capital paraense em torno de 10 operações previstas pelo comando de policial da capital. Operações específicas, como ônibus seguro, operação como tolerância zero, cujo objetivo, na verdade, é fazer com que os bares, as boates, esses logradouros tenham um horário estabelecido, um horário realmente que seja rigorosamente cumprido para evitar que pessoas com uso de bebida alcoólica desencadeiem durante o seu traslado para casa problemas que possam, porventura, tirar a vida de alguém, dele próprio ou de outra pessoa. Mas há também operações específicas do sistema de segurança, como a própria operação Troia, Operação Hipnos, Operação Duas Rodas, que são operações onde nós contamos com o apoio da Guarda Municipal, que é um grande parceiro da Polícia Militar, da própria Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da SECOM, enfim, todo um aparato para que a população tenha tranquilidade. E neste período, para a gente garantir a segurança da população que frequenta, principalmente, essa área comercial de Belém, vocês estão com o efetivo de quantos homens? A Polícia Militar está em pontos específicos? Sim. A Polícia Militar atua diariamente desde que foi lançada a Operação Boas Festas. Na verdade, o Sírio já é um grande preâmbulo de preparação da instituição, no sentido de levar a cabo a segurança pública para a população. Já há uma preparação desde o Sírio e as Boas Festas, ela, na verdade, é um prolongamento disso daí. Para você ter uma ideia, nós temos hoje, no Centro Comercial de Belém, em torno de 410 policiais militares por dia, que fazem, não somente no Centro Comercial de Belém, isso aí atende também outras regiões, como a Sacramenta, a Pedreira, o Castanheira, não somente o Centro Comercial, ele é observado e é atendido pela instituição. Diariamente, nessa área, vamos falar aqui desse complexo da Cidade Velha, Feliz Lusitânia, Ver o Peso, a gente sabe que o nosso Centro Comercial é muito forte, você mencionou, são mais de 50 mil pessoas por dia circulando nesse local. Você tem noção de alguns pontos fixos em que a gente pode encontrar as viaturas da Polícia Militar? Sim. Nós tomamos como base alguns pontos específicos, um deles o Ver o Peso. O Ver o Peso hoje, ele conta com um policiamento de 24 horas e é um policiamento que serve também de referência, não só para o turista, como também para a população, para o paraense em si. Ao longo do Centro Comercial, nós temos pontos específicos, mas que são volantes. A cada dia, nós temos uma mudança específica desse ponto de referência. até para evitar que haja uma migração do crime. Ou seja, vamos imaginar que nós tenhamos um ponto de localização da nossa tropa, de um ponto de referência policial, na Santo Antônio com a Rua Leão Trezo. Bem, hoje é lá, amanhã pode ser em outro ponto, para exatamente nós coibirmos de forma preventiva a ação delituosa. E isso acontece não só no Centro Comercial. Isso também acontece nas regiões, em outros bairros de Belém. Marambaia, Sacramenta, Cremação, o Guamá. Onde se tem ponto comercial, há uma preocupação da instituição nesse sentido. E aí, é muito comum a população, por exemplo, passar e ver um policiamento parado em uma esquina, em situação de visibilidade. E isso demonstra exatamente esse processo. Vamos para as dicas de segurança. Eu acho que é o principal, quem transita nessa área deve ficar atento a bolsas, a atitude que vai se tomar diante de alguma situação. Quais são as suas principais dicas? Bem, eu acho que a principal delas é confiar no sistema de segurança pública. Nós fazemos de tudo que está ao nosso alcance. Dentro da legalidade, o aparato de segurança faz para que você se sinta bem, para que você se sinta seguro quanto à família. seja frequentando um shopping, seja transitando numa rua, seja frequentando, fazendo compras no centro comercial. Em qualquer centro comercial, seja na capital como no interior do estado, ou região metropolitana. Então, o que acontece? A instituição faz de tudo, repito, que está ao nosso alcance, dentro da legalidade, para que você se sinta seguro. Então, a dica principal é confiar no sistema de segurança. Para isso, é necessário que em situações suspeitas, você tenha a certeza de que você pode contar com o 9-0, você pode contar com os telefones dos adjuntos das regiões onde você mora, com o número dos oficiais de dia da região ou dos bairros onde você costuma frequentar, onde você mora. É necessário nós encurtarmos essa distância entre a população e a força pública. É necessário que a população entenda que nós, policiais, necessitamos da informação dela. Para isso, ela conta também com o 8-1, que é o Disque Denúncia. É um telefone que pode e que nos ajuda bastante para captura de foragidos, para tráfico de drogas, para denúncias anônimas. Ele nos ajuda bastante. E, além disso, as dicas pessoais, no que diz respeito a você ter o cuidado. Por exemplo, é muito comum as pessoas irem ao centro comercial fazer compras com crianças. É muito comum. E, para isso, nesse crianças, nós temos duas veredas aí, duas situações. Uma, quando passa o policial, muitas das vezes a mãe e o pai dizem assim, olha, se tu não te comportares, eu vou falar com o policial. Isso aí, para nós, é ruim. De certa forma, não é bom. Nós queremos que a população tenha respeito, não medo, não temor pela força policial. Então, a essa criança, é necessário que ela olhe o policial como respeito. Assim como, para mim, foi uma opção de profissão, que foi um sonho de infância. Era o meu sonho de criança ser policial militar. Então, muitas crianças, nós não podemos perder este sonho, porque é uma profissão digna. Agora, por outro lado também, é necessário que o pai e a mãe tenham um cuidado maior com essa criança. Por exemplo, se você frequentar o centro comercial, perdeu a criança, ela, com certeza, for encontrada, e ela vai ser encontrada, ela é levada para o nosso posto policial do Vero Peso. É uma referência. É um posto fixo, onde lá nós acolhemos essas crianças que são perdidas. Agora, repito, é necessário que os pais, os responsáveis, tenham um cuidado maior com essas crianças. Outros fatores, contagem de cédulas em via pública, isso também favorece não só ao roubo, ao furto, como também aos enganadores de plantão. Aquelas pessoas que vêm para te oferecer uma vantagem pecuniária naquele momento, que é uma vantagem que você olha e vê que ela pode ser lucrativa para você, mas que, na verdade, você está sendo enganado. Então, isso também é uma preocupação. Os idosos, é comum os idosos frequentarem as feiras públicas. Então, você que é neto, que é sobrinho, que é filho, acompanhe seu pai, acompanhe sua mãe. Porque a dificuldade de locomoção, isso também influencia na segurança pública. Porque, para quem está pronto para assaltar, ele observa essas fragilidades, a fim de que possa se cercar de mecanismos para poder alcançar o seu intento. É comum a questão da utilização de caixas eletrônicos. Tem também dicas a respeito disso? Sim, sim. O caixa eletrônico, ele é muito importante na sua utilização que você aceite a ajuda de pessoas que são cadastradas, são funcionários do banco. Tem muita gente que é educada, que tem o seu bom coração no sentido de querer ajudar. Porém, mesmo assim, você tem que se certificar de certo cuidado. Um deles, verificar a questão do seu cartão, se ele realmente foi retirado daquele clichê, se ele foi realmente colocado de forma correta. Evite expor a sua senha, deixar a mostra a sua senha para que outras pessoas possam ver. Isso acontece não somente com o caixa eletrônico. Acontece também na boca do caixa de uma loja. No momento que você pega o cartão de crédito, ele vai passar. E você expõe aquela tua nota. É necessário você pedir a tua segunda via da nota. Por quê? A vantagem disso, primeiro, pela arrecadação de imposto para o Estado, que isso é necessário para que haja investimento na área de segurança pública, educação, saneamento, etc. Como também para o próprio lojista é importante isso. Para evitar dele estar sendo iludibriado por outros trabalhadores que, porventura, não apresentem uma nota à segunda via de quem está comprando. Isso também acontece. Com certeza. A gente tem várias dicas aí para dar. Eu lembro que os telefones que a gente divulgou aqui, eles são diretamente dos agentes que estão na área do centro comercial. Ou seja, se você tem algum problema circulando pela área do Veiro Peso, você pode entrar em contato direto com esses telefones. Exatamente. Isso não impede que a população de outros bairros possam se criar mecanismos de comunicação. Por exemplo, a polícia possui a rede de proteção ao cidadão. Na rede de proteção ao cidadão, existem vários subprojetos da polícia militar. Um deles, o vizinhança alerta, o estabelecimento comercial monitorado, residência monitorada. São projetos cujo objetivo, além da aproximação com a comunidade, serve também para fazer com que a polícia militar possa encurtar a pronta resposta ao clamor de quem, naquele momento, está pedindo. Nós temos também um grande projeto que foi desenvolvido e foi um resultado fantástico para a instituição, que foi o Polícia nas Ruas. O Polícia nas Ruas, ele nos trouxe, nos demonstrou na instituição, dois grandes resultados positivos. Primeiro, a presença policial em si. E segundo, a aproximação da população. Nós obtivemos uma aproximação da população com o policial em si e isso foi surpreendente para nós, enquanto instituição. E nós tivemos também, a polícia e a instituição estão com o projeto ônibus seguro, cujo objetivo é o de levar a segurança a quem frequenta, para quem utiliza o transporte coletivo e tem surtido bastante efeito também. Com certeza. Obrigada, Major, pelas suas informações, pelas suas dicas. A gente espera aí que todos possam acompanhar e ficar atentos na hora de frequentar essas nossas áreas comerciais de Belém e de todo o nosso estado do Pará. Se você ficou com alguma dúvida e ainda quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar o WhatsApp para a gente. O nosso número é o 988023444. O Major Luiz Otávio é comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui do estado do Pará. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Major Luiz Otávio. A inscrição para o Sistema de Seleção Unificada já tem data para acontecer. Começa no dia 29 de janeiro e vai até o dia 1º de fevereiro. No Sisu, os estudantes podem usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2017, para concorrer a uma vaga em uma universidade pública. São 130 instituições brasileiras que fazem parte do Sistema de Seleção Unificada. Destas, 30 são estaduais e 100 federais. Ao todo, o Sisu ofertará 239.601 vagas na graduação. Para participar, é necessário ter tirado nota acima de zero na redação do Enem. Cada candidato pode se inscrever em até duas vagas, especificando a ordem de preferência e o turno no qual pretende estudar. Também é necessário definir qual a modalidade no qual o aluno se encaixa, se é ampla a concorrência ou alguma relativa às ações afirmativas, com critérios raciais e sociais. O candidato pode alterar as opções de curso enquanto estiverem abertas as inscrições, ou seja, até o fim do dia 1º de fevereiro. Isso porque o sistema mostra uma nota de corte parcial, baseada nas notas dos concorrentes. A inscrição é feita pelo site do programa e não é necessário pagar taxas. O resultado da seleção será divulgado ao término das inscrições, ou seja, no dia 2 de fevereiro. O consumidor já está pagando mais caro pelo botijão de cozinha. O preço já subiu 68% desde junho, quando a Petrobras criou uma regra de correção automática do valor do produto. O último reajuste foi de quase 9% e está valendo desde o dia 5 deste mês. Um item que não pode faltar nos lares brasileiros. O gás de cozinha passou por mais uma mudança no valor de comercialização este mês. O consumidor já está sentindo no bolso a diferença no preço do botijão de gás. Isso porque a Petrobras autorizou um reajuste de 9%. Segundo o Diese Pará, os preços estão oscilando entre R$ 55 e R$ 75. Esta é a nona vez no ano que o produto sofre reajuste. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará, o primeiro reajuste ocorreu em março, com elevação de 9,8% no preço do botijão. O segundo foi de 6,7% em junho. Já em julho, o valor caiu 4,5%, mas voltou a subir nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Seu José Carlos, que chega a vender cerca de 42 botijões de gás por dia em uma distribuidora em Belém, diz que os clientes reclamam da constante mudança de preço. Algumas pessoas têm reclamado sim, até porque, se não me engano, já é o sexto aumento que tem durante dois meses, mais ou menos. E alguns consumidores vêm e realmente reclamam, tanto para fazer as entregas nos locais como aqui no depósito. Para manter a clientela, o ponto comercial teve que utilizar algumas estratégias. Uma delas foi aumentar o valor apenas para a entrega a domicílio. Para pegar o gás aqui no depósito, custa em média R$ 60,00 e para entregar no local R$ 65,00. Quem precisa do utensílio em casa, reclama das variações. Está muito caro, né? Um aumento de condições. Quase todo mês aumenta, né? Aí, o salário que não aumenta. Muito caro. Muito, muito mesmo. Em casa está prejudicando o orçamento? Com certeza. Está prejudicando. E um dado alarmante. São os jovens de 15 a 29 anos, negros, moradores das periferias e das áreas metropolitanas de grandes centros, as maiores vítimas da violência no Brasil. A informação é de um relatório que também mostrou que a taxa de homicídio no país é maior entre jovens negras. Os dados fazem parte de relatório intitulado Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, que foi feito em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A pesquisa revela que, nacionalmente, o risco de uma jovem negra ser vítima de homicídio é 2,19 vezes maior do que o de uma jovem branca. Desmembrando os dados, os pesquisadores identificaram que, no Rio Grande do Norte, o risco de assassinato para as mulheres negras desta faixa etária é 8,11 vezes maior do que uma jovem branca. Para a Unesco, os dados revelam a necessidade de desenvolver políticas públicas de proteção a jovens de 15 a 29 anos, faixa etária em que se encontram o maior número de vítimas da violência, principalmente negros moradores de periferias do país. Os dados reforçam o que o Atlas da Violência 2017 já havia revelado, quando mostrou que, em 2015, 31.264 das 59.080 pessoas assassinadas eram jovens, entre 15 a 29 anos. Dentre eles, 71% eram negros e pardos e 92% do sexo masculino. E que a taxa de homicídios de mulheres brancas caiu 7,4%, enquanto a taxa de mortalidade de mulheres negras aumentou 22% no mesmo período. Os estados com maior vulnerabilidade juvenil à violência estão no Norte e Nordeste. São 12. O Ministério Público recomendou ao IBAMA, ao INCRA e à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará que adotem medidas urgentes para combater as ações criminosas no assentamento Virola Jatobá, em Anapu, no sudoeste do Pará. Moradores denunciam que mais de 150 famílias ocuparam uma área de reserva e já começaram a desmatar a vegetação. O assentamento Virola Jatobá foi criado há 15 anos com apoio da missionária Dorothy Steng, assassinada em 2005 por denunciar a extração ilegal de madeira na região. O INCRA confirmou as ocupações que solicitou providências à Polícia Federal e à Secretaria de Segurança do Estado do Pará para desocupação da área. O IBAMA também informou que está pronto para atuar se houver o apoio dos órgãos de segurança do Estado. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará está analisando a recomendação do Ministério Público. Em Castanhal e Parauapebas, os táxis passarão por verificação do Inmetro. O procedimento é para ver se o taxímetro está registrando o valor real da corrida e para que o passageiro não pague mais caro. Maira Leal tem mais informações. Marcos, a aferição ocorre durante essa semana nos municípios de Castanhal e Parauapebas. Em Castanhal serão aferidos cerca de 150 taxímetros e em Parauapebas, apenas 130 das 325 pessoas que têm a permissão para a modalidade de táxi procuraram o Departamento de Trânsito para fazer a verificação, sendo que a aferição é obrigatória. E aquele taxista que for pego com taxímetro irregular poderá pagar multa que vai de R$ 500 a R$ 5 mil. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Profissionais em Altamira participaram do curso de especialização em regulação em saúde. Tribunal Regional Eleitoral do Acre está atendendo eleitores no shopping de Rio Branco. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar dos mais de 100 profissionais da saúde que atuam diretamente com o SUS na região do Xingu e Transamazônica. Eles participaram do curso de especialização em regulação em saúde que está acontecendo em Altamira. A capacitação é promovida pelo Hospital Sírio-Libanês em parceria com o Ministério da Saúde. O projeto que tem como público profissionais da saúde que atuam no SUS promove a atualização e a capacitação desenvolvendo projetos de intervenção na área da saúde visando o desenvolvimento de capacidades para uma prática competente voltada à garantia do acesso e do cuidado. O projeto que foi desenvolvido pelo Hospital Sírio-Libanês em parceria com o Ministério da Saúde está sendo desenvolvido nas cidades do Pará e acontece pela primeira vez em Altamira. Ao todo, já são 8 mil profissionais capacitados. Os participantes são formados nas áreas de gestão clínica, regulação em saúde, gestão de emergência e especialização em processos educacionais. Trazem impacto positivo para as questões de saúde, que são intervenções em áreas que são consideradas problemas. Então, são problemas da realidade local, voltados para a realidade local e que essas intervenções propõem a melhoria na qualidade de serviço prestado. No caso, por exemplo, da gestão de emergências em saúde pública, no caso de uma catástrofe, de um naufrágio, de um incêndio, nós teremos uma equipe preparada, uma proposta de intervenção para que não se gaste custos, recursos desnecessários quando a gente tem esse projeto implantado e vários outros, em relação à organização de fluxo de atendimento nas unidades básicas, na central de regulação, na regulação de leitos do hospital, segurança do paciente, diversos benefícios em áreas que foram consideradas problemas atuais na saúde do município. O participante do curso desenvolve também suas capacidades com foco na promoção de regulação em saúde e na disseminação da gestão em sua região, criando estratégias para ampliar o acesso e garantir o atendimento à saúde com maior qualidade e segurança. Esta assistente social disse que o projeto era uma necessidade para os profissionais aqui da região. Tenho muito a agradecer a essa iniciativa, porque a gente acredita que com capacitação e com conhecimento, ainda mais usando uma metodologia nova, que para mim era desconhecida, que é a metodologia ativa, que a gente saiu do modelo tradicional, educacional, e avançamos para esse modelo ativo, onde a gente aprende com a prática e depois a teoria, e assim, para mim foi muito gratificante. Eu tenho certeza que a população de Altamira, com as pessoas que participaram desse projeto, só tem a ganhar. Os participantes desenvolveram projetos voltados para a promoção da saúde e expuseram seus trabalhos, que depois serão colocados em prática nos municípios onde atuam com o apoio dos gestores. O intuito do programa também é oferecer ao participante uma visão ampliada de regulação em saúde, mantendo sua atenção centrada nas necessidades do paciente, da família e dos grupos populacionais. Pela metodologia que foi utilizada, a metodologia ativa, ele permite aos profissionais não ser somente um curso de gaveta. Então, hoje, estão sendo expostos os trabalhos finais, e esses trabalhos são projetos aplicativos que vão ser aplicados dentro da região, não só em Altamira, mas em toda a região de saúde do Xingu. Que tal fazer um gesto de solidariedade e ajudar quem precisa neste Natal? O abrigo Cidadela João de Deus está precisando de doações para a campanha de Natal. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o abrigo Cidadela João de Deus fica localizado em Marituba, e é uma extensão do abrigo João de Deus, que fica no bairro da Cidade Velha, em Belém. É uma instituição sem fins lucrativos e que sobrevive de doações. Então, para a campanha de Natal, eles estão precisando de materiais de higiene, limpeza e de roupas, além de depósito financeiro, que pode ser feito através de depósito bancário. É só entrar em contato com o abrigo através do telefone. Mayra Leal, Paranazerai Notícias. E agora vamos falar de trabalho infantil no Acre. Em 2004, eram 30.509 crianças trabalhando. Já em 2015, esse número diminuiu para 17.338, o que representa uma queda de 43%. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e mostram ainda que no Brasil são quase 2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando até o ano passado. A maior parte é de adolescentes entre 14 e 17 anos. No estado do Acre, há oito cidades onde o trabalho infantil predomina. São elas Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Marachal, Taumaturgo, Rodrigues Alves, Taruaca, Feijó, Sena Madureira e Rio Branco. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre está atendendo eleitores no shopping de Rio Branco. O objetivo é atingir eleitores que ainda não regularizaram o título ou precisam reimprimir a segunda via do documento. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, o atendimento itinerante no shopping de Rio Branco já começou e segue até o dia 17 de dezembro, no horário de 10 da manhã às 10 da noite. O shopping fica localizado na Estrada da Floresta, número 2320, bairro Floresta Sul. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Um presépio em seu lar, você pode enviar sua foto com o presépio em sua casa para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias. Faça foto da sua família diante do símbolo do nascimento de Cristo. Envie a foto com o presépio para o nosso WhatsApp, número 988023444, e ela será exibida durante o Nazaré Notícias. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quarta-feira será com céu encoberto e chuvas em Belém, capital paraense. Essa previsão está prevista para toda essa semana. Na quinta-feira, devem ocorrer chuvas fortes com trovoadas. A temperatura varia entre 26 e 32 graus. Para Parintins, no estado do Amazonas, a previsão para esta quarta-feira é de céu encoberto com chuvisco nas primeiras horas da manhã. Já no período da tarde e durante a noite, a chuva não deve aparecer, mas está previsto calor. A temperatura varia entre 25 e 33 graus. E em Tucuru e Sudeste do Pará, a previsão também será de céu encoberto e pancadas de chuvas, principalmente pelo período da manhã. A temperatura varia entre 25 e 31 graus. A Fundação Carlos Gomes está com inscrições abertas até amanhã para o processo seletivo simplificado que vai contratar professores de nível superior e profissionais de música. Há quatro vagas para docentes de nível superior nas disciplinas canto lírico, flauta transversal, oboê e violoncelo. Já para profissionais da área da música, há outras quatro vagas em canto lírico, piano, trompete e musicalização. Os candidatos interessados devem comparecer ao setor de recursos humanos da Fundação, munidos da ficha de inscrição disponível no site da Fundação Carlos Gomes. No quadro Fazendo o Bem de hoje, vamos conhecer o projeto social da Paróquia Santo Antônio de Lisboa, no bairro do Jurunas, aqui em Belém. A comunidade participa de cursos profissionalizantes como de culinária. As crianças e os jovens desenvolvem atividades de reforço escolar e aulas de violão. Na paróquia de Santo Antônio de Lisboa, no bairro do Jurunas, em Belém, a Pastoral Social desenvolve o curso profissionalizante de cozinha básica. O projeto é uma ideia antiga e esse ano de 2017 conseguimos colocar em prática porque encontramos a Fátima que nos ajudou nesse projeto. O curso é ofertado para membros das comunidades próximas ao Centrão. São 20 pessoas. Nós selecionamos 5 comunidades, São Amados Carentes, Nossa Senhora das Graças, Bom Jesus, São Francisco, São José e São Lourenço. De cada comunidade nós pedimos aos coordenadores que selecionassem 4 pessoas para fazer o curso. Aqui na paróquia de Santo Antônio de Lisboa, as alunas aprendem sobre a cozinha básica para praticar em casa ou como forma profissional para garantir renda. Ao final do curso, elas receberão um certificado para dar continuidade aos trabalhos. Além da capacitação, o objetivo do curso é contribuir posteriormente com o aumento da renda doméstica. Já estou até com a ideia de criar uma cozinha, assim, fazer, acho que tipo uma cooperativa para também levar isso aí para o grande público, né? No curso, as alunas podem aprender um pouco sobre as técnicas da cozinha caseira. Quem ensina é a professora Fátima Rego, que compartilha seus conhecimentos de forma voluntária. A ideia surgiu pela pastoral. A pastoral social me chamou, perguntou se eu aceitava a proposta. Eu aceitei, porque já era uma vontade minha de partilhar os meus talentos, de não enterrar. Eu gosto muito de trabalhar com cozinha, né? E o objetivo da pastoral era orientar as pessoas para que pudessem ter, assim, opções de fazer em casa, coisas baratas, mais práticas, simples, saudáveis, sem muito condimento industrializado. Nós aproveitamos, trabalhamos com o natural, tomate, cebola, fomentão, alho, limão. Além dos pratos, existe também a preparação espiritual. Maria me praticou, fez mais forte a minha fé, e por filho me alocou. Dona Vitalina Cardoso, uma das participantes, diz que ficou grata pelas experiências adquiridas. Foi uma experiência maravilhosa que nós tivemos aqui na paróquia, na paróquia de São Paulo da Lisboa, aqui no Centrão. E queremos agradecer a Deus, principalmente, e agradecer ao Frei Gilson por ter nos proporcionado esse curso. E a pastoral social também, que convidou as oito comunidades para participar deste curso maravilhoso, de cozinha. E foi muito boa a experiência. A equipe unida, os pratos maravilhosos, deliciosos, pratos de Natal, sobremesas maravilhosas. Vai ficar marcado na nossa vida. A equipe unida, os pratos maravilhosos, deliciosos, pratos de Natal, sobremesas maravilhosas. Estrela para a energia, estrela para a energia, com a sua, com a sua, com a sua companhia. Com a sua, com a sua, com a sua companhia. E assim vai ser uma família. Aplausos Aplausos